Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. São Malmeiras de Belém se destacam pela beleza e imponência. A dica de saúde com o oftalmologista Lauro Barata. Igreja de Belém comemora 48 anos do Seminário São Pio X. Na série Museus, vamos conhecer o Museu de Arte Sacra do Pará. E no quadro de Economia, vamos saber a importância de planejar uma viagem. Hoje é terça-feira, 20 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de uma árvore que faz parte da cena cotidiana da capital paraense. Na cidade das Mangueiras, as Samalmeiras também estão presentes neste cenário urbano. Com grandes alturas, elas mostram beleza e imponência. A árvore é majestosa, considerada a rainha da Amazônia. Uma das mais altas da região, pode atingir até 70 metros. Samalmeira é o nome deste vegetal. Típico de várzea, pantanais e matas alagadas, elas surgiram em Belém há pelo menos três séculos, quando a cidade não era urbanizada. Nós temos, principalmente na área do Complexo Histórico de Belém, a gente tem no Cannes, Praça da República, temos também nos canteiros centrais de algumas vias, você pode encontrar. Hoje, as Samalmeiras mais expressivas de Belém são encontradas em espaços públicos, como no Hangar, Centro de Convenções e na Praça da República. Devido ao porte, as Samalmeiras geralmente são encontradas em locais espaçosos e abertos. Aqui na Praça Santuário, o vegetal fica protegido por esta grade, devido à importância histórica, para que seu tronco não seja danificado. Nativas da América do Sul e da África, os vegetais se adaptaram ao clima amazônico. É um vegetal que tem um crescimento bastante frondoso, tem essas raízes tabulares. Tem, principalmente, que geralmente as pessoas não entendem a questão da folhagem, em uma certa época do ano, elas perdem bastante essa folha, que é uma característica da espécie caducifolha. Então, geralmente, isso acontece no período de estiagem, no período mais quente, que é uma forma dela se... como se fosse uma defesa do vegetal para evitar essa transpiração pelas folhas, entendeu? Para muitos, essa malmeira simboliza a imortalidade. Para os periquitos de Nazaré, é o Lar do Cilar, local para os barulhentos cantos diários ao entardecer. E agora nós vamos falar de greves. O Sindicato dos Policiais Civis do Pará vai aderir ao Movimento Nacional de Paralisação nesta quarta-feira. De acordo com o Sindicato, o movimento tem adesão de policiais rodoviários, policiais federais e militares. Eles irão realizar um ato na Praça Batista Campos, em Belém, para cobrar uma Política Nacional de Segurança Pública. Ainda segundo o Sindicato, 30% dos serviços serão mantidos para garantir o atendimento à população. Além do Pará, policiais de outros nove estados devem participar da mobilização, que também terá uma passeata em Brasília. E também o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Maranhão anunciaram que paralisarão as atividades da categoria em São Luís. Amanhã, a decisão foi tomada após a reunião com representantes da categoria e do Sindicato Patronal, onde não houve um acordo. Os representantes do Sindicato das Empresas de Transportes não apresentaram propostas. Os trabalhadores pedem 16% de aumento salarial, reajuste do TIC de alimentação, inclusão de um dependente no plano de saúde e a implantação do plano odontológico. Todas as terças-feiras, nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre economia. Ele está com Larissa Cristina e o tema de hoje é como planejar bem para viajar. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Principalmente porque nós estamos num período bem próximo às férias escolares de julho e também, Pedro, já dá para se planejar para as férias de final de ano. E quando surge, a gente fala de planejamento de viagens, a gente pensa logo na questão financeira. Principal dúvida, eu posso levar dinheiro para a minha viagem? Quanto eu devo levar? Eu devo levar em espécie? Reservar para realmente sacar em outro banco lá no exterior? Ou mesmo aqui? Você pode levar? Desculpe. Enquanto o Pedro se recupera, eu aproveito para falar que vocês podem participar da nossa entrevista. Basta ligar para a gente através do 4006-9211. A gente está aqui aberto a todas as dúvidas. Bom, a pessoa pode levar. Ela tem que fazer um cálculo que a gente, normalmente, quando no Brasil a gente vai viajar para o exterior, a gente faz um pensamento como se estivesse viajando no Brasil. E você está no exterior. Você tem despesas que você não tem aqui e você tem formas de pagar que são diferentes. Para o Brasil, você vai a qualquer caixa eletrônico, saca seu dinheiro, ou você vai e passa o seu cartão de crédito. Isso você pode fazer até certo ponto no exterior. Mas veja bem. Cartão de crédito. Tudo que você pagar no cartão de crédito, você vai ter 6,38% de quê? De IOF. Isso vai afetar no retorno para cá. Sem contar que você corre o risco da variação da moeda. Você compra em um câmbio, vai pagar em outro câmbio. Quando você leva dinheiro, você comprando aqui, você também paga IOF. Então, vale alguns cuidados. Por exemplo, se você for para o Mercosul, para a Argentina, você pode viajar com real para a Argentina. Você faz um câmbio muito favorável. E você não paga IOF. Qualquer loja, hoje, qualquer grande loja, restaurante, você compra em real, recebe o troco em moeda local, numa cotação melhor do que se você, por exemplo, comprasse o peso aqui no Brasil. O peso aqui no Brasil está 3,4, 3,5 reais. Quer dizer, um real, compra 3,4, 3,5 pesos. Lá, você encontra 4 pesos, um real, às vezes até 5. Ou seja, veja para onde você vai, estude a moeda para onde você vai, porque, às vezes, você faz uma excursão, principalmente leste europeu, que você passa, às vezes, uma manhã num país. Aquelas excursões de ônibus, não adianta você comprar a moeda daquele país, porque você não vai ter o que fazer com ela depois. Então, pense, um país desse, eu vou passar uma manhã só porque o ônibus está transitando? Vale a pena o cartão de crédito. É uma dor de cabeça a menos. Mas, sempre, sente com o seu agente de viagens que ele vai saber orientar. Mas, entenda que o dinheiro tem um custo, comprar moeda estrangeira no Brasil tem um custo e o cartão de crédito tem o custo e o risco da avaliação cambial. Então, é importante também a gente ficar, periodicamente, procurando saber como está essas taxas cambiais até o dia da minha viagem para saber o melhor período que eu posso fazer essa troca ou se é melhor eu fazer no próprio país. Sim, como eu disse, a Argentina vai com real no bolso. É a melhor alternativa. E as outras, tem gente que deixa para cima da hora. A variação para quem vai viajar, vai comprar mil dólares, por exemplo, se varia dez centavos é tão pouco. Então, o que você pode fazer? Vai viajar no final do ano? Não vai comprando de pouquinho, se você for para um país como os Estados Unidos. Então, a gente pergunta, vale a pena levar dólar para a Europa, já que a moeda é o euro? Por exemplo, se você tiver dólar, leve. Por exemplo, você no free shop, você pode comprar em dólar. E, geralmente, comprar em dólar no free shop é melhor do que comprar em euro. Então, veja, se você já tem aquela moeda, leve. Não tem por que não levar. Se você não tem, compre a do país. Agora, tente diluir essa compra, porque senão pesa. Às vezes, as pessoas se preocupam em pagar a passagem, pagar o pacote, pagar, e não pensam no dinheiro que vão levar. E você, de uma hora para outra, tirar mil, dois mil euros, o que significa aí, oito mil reais, dois mil euros, é muito pesado. Então, é o planejamento, né? Você, o turismo, tem uma característica. A antecedência significa duas coisas. Você pagará bem menos e você terá certeza de viajar por conta de vagas. Então, esse cuidado é muito importante. Que dinheiro eu levo e de que forma. Cartão, dinheiro. E lembrando, por mais que você leve dinheiro para todas as suas despesas, o cartão de crédito internacional com limite é importante. Por quê? Por mais que você tenha alugado um carro e pagou integral aqui no Brasil, o hotel está tudo pago, quando você vai fazer o check-in no hotel ou receber o carro, eles podem pedir um cartão de crédito internacional com limite para garantia. Não é que vai ser usado. Mas se você não tiver, você pode não receber aquele carro ou você pode ter problema no check-in do hotel. Então, o agente de viagens experiente, ele consegue dar esse tipo de orientação. Pedro, a gente tem muitas dúvidas a respeito de como planejar essas viagens, períodos melhores para se viajar. A gente volta no próximo bloco respondendo. Eu lembro que você pode participar com a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. E agora nós vamos falar sobre o aumento da cesta básica. O preço do feijão na capital paraense sobe e tem números acima da inflação. No mês de abril, o preço do feijão sofreu reajuste de 4,86%, podendo ser comercializado a R$ 7,00 o quilo. Os números são do Diese e foram divulgados nesta segunda-feira. Segundo eles, nos quatro primeiros meses de 2014, o reajuste acumulado do valor do produto já chega a quase 22%. Segundo o cálculo da cesta básica, o valor gasto pelo consumidor paraense com o produto chega a R$ 27,18 por mês, visando que o consumo mínimo do produto chega a 4,5 kg por família, comprometendo mais de 4% de seu salário mínimo. E agora vamos falar do trânsito em Belém. A partir de hoje, um novo trecho da Avenida Perimetral, aqui em Belém, foi interditado por conta das obras de duplicação da via. Os dois sentidos entre as travessas Mauriti e Enés Pinheiro foram totalmente interditados para dar continuidade à duplicação da via. Segundo a CEMOB, a expectativa é de que a interdição neste trecho dure até 60 dias. Nesse período, o trânsito será redirecionado para vias alternativas. Cinco linhas de ônibus com origem no terminal da UFPA também tiveram o itinerário alterado. 28 internos do sistema penal não retornaram da saída temporária do Dia das Mães. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o prazo final para que esses presos retornassem às casas penais terminou na última quinta-feira. Ao todo, aqui no estado do Pará, 416 presos foram beneficiados com o indulto do Dia das Mães. Eles receberam o direito de passar o feriado em casa com as suas famílias. Porém, 28 deles não retornaram e agora são considerados foragidos da justiça e passam a ser caçados pelo sistema penal paraense. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os ministérios públicos do estado do Pará e federal protocolaram uma ação cautelar na Justiça Federal pedindo a interdição de uma das bacias de contenção da indústria Imeris Embarcarena, no nordeste do Pará. As estruturas armazenavam as sobras do beneficiamento do caulim, o minério utilizado na fabricação de papel. Nestes últimos 15 dias, houve cinco vazamentos do produto e, por conta destes vazamentos, a empresa foi obrigada pela Justiça a fornecer água potável e comida para as comunidades ribeirinhas de Barcarena. As centrais de abastecimento do Pará fizeram uma nova adequação do horário de entrada e saída de veículos de carga. O objetivo da CEASA é garantir a segurança da população e regularizar o funcionamento do mercado. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a mudança nesses horários passa a vigorar a partir do dia 15 de junho. E com esta nova tabela, os caminhões devem acessar a CEASA a partir das 23 horas e devem permanecer somente até o meio-dia do dia seguinte. Já combis e táxis podem ter acesso a partir da meia-noite e devem permanecer no local até no máximo às 14 horas do dia seguinte. O horário dos frequentadores, que são os clientes da CEASA, será mantido sempre de meia-noite até às 10 da manhã. Agora, o horário para os trabalhadores e também descarregadores foi alterado. Eles podem acessar o local a partir das 23 horas, mas devem permanecer até às 14 horas do dia seguinte. Esta mudança no horário, a entrada e saída de veículos da CEASA foi mantida para dar mais segurança no local. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A minha dica de saúde é o acompanhamento periódico com oftalmologista, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Em virtude de, a partir dessa faixa etária, facilitar a observação de doenças que podem passar desapercebidas. Como o temido glaucoma, se ele apresenta alguma baixa visão inexplicada, avaliação de catarata. Então, nunca se esqueçam de, a cada seis meses, a cada um ano, acompanhar com o seu oftalmologista. Porque só ele pode, sim, observar alterações que possam levar a alguma baixa visão futura. A Taça da Copa do Mundo da FIFA está em Belém durante todo o dia de hoje. O troféu poderá ser visto pelo público paraense no espaço São José Liberto, no bairro dos Jurunas. Para participar do evento, é necessário se inscrever em um site e adquirir o ingresso. A Taça da FIFA está percorrendo todas as 27 capitais brasileiras. A capital paraense é a vigésima primeira cidade no país a receber o troféu. E você acompanha ainda nesta edição. A Igreja de Belém comemora 48 anos do Seminário São Pio X. Na série Museus, vamos conhecer o Museu de Arte Sacra do Pará. E vamos continuar falando sobre o planejamento de viagens. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E voltamos falando sobre a Arquidiocese de Belém. Ontem à noite, a Igreja de Belém celebrou o aniversário de 48 anos do Seminário São Pio X. A missa foi presidida por Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém. Uma celebração rica em vocações sacerdotais. Em 48 anos de fundação, o Seminário São Pio X já formou mais de 100 sacerdotes. O seminário nasceu em 1966 e Padre Jaime foi o segundo reitor a assumir a casa em 1967. Realmente, essa construção foi feita com a ajuda de Dom Tadeu, que era o bispo auxiliar desse tempo, e com o apoio do nosso bispo também. E quando eu cheguei aqui, estava tudo muito em começo, não é? Mas antes de mim veio o Padre Aderson, não é, né? Ficou dois anos aqui, e aí o bispo me chamou também para colaborar com ele aqui. Então, eu fiquei aqui há bastante tempo, não é? E o Padre Aderson foi chamado para a Icoracy, e eu assumi a direção dessa casa. Mas era seminário menor nesse tempo, hoje não. Hoje o seminário aqui é feito de pessoas adultas, mas naquele tempo entravam crianças para cá, não é? Mas pouco a pouco, essas classes menores foram diminuindo, ficaram só em rapazes mesmo que já tem o ensino médio completo aqui. Então aqui se estuda filosofia e teologia, né? Hoje, Padre Jaime é diretor espiritual do seminário, e se alegra ao ver as muitas vocações que despertam no seio da igreja. Eu estou muito feliz com esse trabalho, porque eu tenho muita esperança nesses rapazes que estão aqui, não é? Já não são mais crianças como antes, são mais adultos, e realmente trabalhar com adultos é mais seguro do que com crianças. Eu sempre achei que a criança precisa muito do apoio do pai e da mãe, não é? E aqui eu acho que nós vamos ter bons resultados com esse trabalho que fazemos aqui. São quase 50 anos de história. Por aqui, dezenas de padres já passaram, e hoje cerca de 20 seminaristas trilham o caminho da formação. O seminário São Pio X foi construído à margem da BR-316, por Dom Alberto Galdêncio Ramos. Seu José é irmão de Dom Alberto Ramos. Ele viu nascer o seminário nos primeiros alicerces. A necessidade era da arquidiocese, né? Ele que tinha, foi criado aqui, paraense, tinha sido bispo e o primeiro arcibispo de Manaus. Ao ser nomeado para Belém, a primeira preocupação era conseguir um seminário novo. Alegra muito, não só por tudo que já foi feito a favor da arquidiocese, a formação de muitos sacerdotes, como as atualizações que têm sido feitas. Dom Carlos Verzeleto fez uma grande obra aqui, está dividindo em três situações diferentes, o Centro de Cultura, o Instituto de Teologia e Filosofia, e o seminário da arquidiocese continua aqui com o mesmo título de São Pio X, que foi um título já escolhido pelo antecessor de Dom Alberto, que foi Dom Mário Vilas Boas. A data foi marcada por uma celebração presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, e contou com a presença de seminaristas, formadores e sacerdotes que passaram pelo seminário. Nosso seminário já suscitou muitas e excelentes vocações sacerdotais e continua trabalhando para formar os sacerdotes da nossa arquidiocese. Nós temos esse sentimento de gratidão a nosso Senhor e por isso queremos estimular os seminaristas, não só dos seminários de São Pio X, mas dos outros nossos quatro seminários, a perseverarem com muita fidelidade ao Senhor. E queremos que toda a nossa igreja de Belém se envolva apoiando o seminário, a fim de que as vocações encontrem todo o estímulo, a fim de que estes homens que se preparam como sacerdotes possam servir bem ao povo de Deus. Durante a celebração, os seminaristas Henrique Alves, Leonardo Ribeiro e Wendell Erikson receberam o Ministério de Leitores para serem servidores da Palavra de Deus. Recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a Palavra de Deus para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. É de forma muito profunda que, quando Dom Alberto exorta a nós para que possamos ser servidores da Palavra, ele quer dizer que toda a nossa vida seja uma vida em Cristo, uma vida no ressuscitado. Então, todas as vezes que nós vamos ao altar do Senhor para participar da Santa Missa, vamos proclamar a Palavra de Deus. Essa Palavra que nos ilumina, essa Palavra que ajuda as nossas vocações a serem realizadas nesse Espírito do Ressuscitado. Então, é uma missão muito importante de ensinar o encargo de estar próximo às pessoas para mostrar que Cristo, através da Palavra, fecunda os nossos corações. Para mim, é algo muito profundo participar da Escola de Jesus Cristo, saber que, assim como ele chamou os apóstolos, ele também continua nos chamando até hoje. Então, é algo muito forte para o nosso coração, experimentar um chamado de Deus. E saber que nessa nossa escola, a Escola da Fé, que é o seminário, que se vive como irmãos, vivenciamos também a dimensão, não só essa dimensão espiritual, como se pensa no seminário, mas a dimensão humana afetiva, a dimensão pastoral, a espiritual, a dimensão comunitária, e a parte também do estudo. Então, tudo isso, assim, vem nos formando para chegarmos a almejar o sacerdócio da igreja, né? Constituirmos sacerdotes da igreja. As paredes do seminário São Pio X estão repletas de histórias como essa. Padre Vladian Alves é reitor do seminário e fica feliz em fazer parte dessa formação. Trazemos presente tantas pessoas que fizeram a história do seminário, tantos bispos, sacerdotes, formadores, seminaristas, muitos deles hoje já sacerdotes, já estão no trabalho. Então, é celebrar a história da igreja em Belém, que também sempre procurou ter este espaço, como dizia, este espaço, para formar seus futuros padres. Música Termina no próximo sábado o prazo de inscrição de projetos para o Fundo Nacional de Solidariedade. O fundo é um gesto concreto da campanha da fraternidade promovida pela CNBB. O FNS tem o objetivo de apoiar projetos sociais de todas as regiões do país, suscitando solidariedade e o desenvolvimento das pessoas menos favorecidas. Os projetos inscritos serão analisados no dia 9 de junho. Mais informações pelo site caritas.org.br. De acordo com o Censo da Educação Básica 2013, mais de 8 milhões e meio de estudantes estão atrasados no mínimo 2 anos na escola. Os dados apontam que 6 milhões de estudantes estão atrasados no ensino fundamental e 2 milhões no ensino médio. Dentro desta categoria, estão crianças e adolescentes que reprovaram, abandonaram a escola ou já foram alfabetizados com atraso. Segundo o Ministério da Educação, é recomendado que o aluno tenha 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental e complete 14 anos no nono ano. Já as três séries do ensino médio devem ser feitas entre os 15 e os 17 anos. E vamos voltar com Larissa Cristina que conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre o planejamento de viagens. Larissa. Marcos, é importante a gente ressaltar que existem vários pontos a se pensar antes de viajar. Pedro, um dos principais é a questão da documentação. De acordo com o local que você pode ter como destino, há uma documentação diferenciada a se ter atenção. Sim, nós simplificamos muito, às vezes, aqui. É aquela mesma coisa que eu falei no primeiro bloco. A pessoa, às vezes, vai para fora, mas com aquele pensamento de quem viaja dentro do Brasil. O primeiro documento que você tem que pensar, não tem como não pensar nele, é o passaporte. Por mais que alguns países do Mercosul, como a Argentina, por exemplo, o brasileiro possa viajar com o RG, mas atenção, é o RG em bom estado, com uma foto semelhante ao momento que você está viajando. Uma pessoa tira a barba muito grande, tirou o RG com barba, aí fez a barba, quer viajar. Pode ter problema. Então, o ideal mesmo é o passaporte. Mas você pode viajar para alguns lugares com RG. E passaporte, vamos lá. Passaporte você vai tirar, se você pensar, a Polícia Federal é simples, é muito simples. Porém, em alguns períodos, ele não tem a caderneta do passaporte para entregar. Demora. Às vezes, 20 dias, 30 dias. Se você está pensando em viajar, por exemplo, em julho, para um país que você precise tirar visto, já passou o tempo. Você tem que correr. Porque é 20 dias para tirar o passaporte. Por exemplo, o visto americano, você só faz o agendamento se tiver o número do passaporte. Então, sem ele, quer dizer, parece 60 dias, muito tempo, mas, às vezes, é um tempo extremamente curto. É claro que, para algumas situações, a Polícia Federal emite o que eles chamam de passaporte de emergência. Por exemplo, aparece uma viagem semana que vem, você já está com o bilhete, não tem passaporte. É um passaporte que ele é preenchido à mão e eles entregam na mesma hora. Desvantagens. Você, com certeza, vai demorar um pouquinho mais de tempo na imigração, porque ele vai ver, é uma checagem mais complexa. Isso é imigração em outros países. Você pagará bem mais caro por ele e ele só tem um ano de validade, enquanto o outro tem cinco. Então, planejar é a melhor coisa. Começar pelo passaporte. Na hora do visto, alguns países exigem visto, outros dependendo da sua permanência lá. Então, o que é que acontece? Vamos imaginar. Se você vai para os Estados Unidos, você precisa de um visto. Tem um prazo longo, uma documentação complexa, sem problema. Mas, bem ao lado, tem o Canadá. E as pessoas tendem a confundir um pouquinho as regras. Achar que, ah, Estados Unidos e Canadá é tudo a mesma coisa. Não é. Por exemplo, o Canadá, você pode ter um visto de uma entrada ou de entradas múltiplas. Aí, o passageiro compra aqui no Brasil um pacote para o Canadá, que ele vai fazer um voo direto para qualquer cidade canadense. Por exemplo, Toronto. Tira o visto de uma entrada. Chega lá, ele decide passar um final de semana nos Estados Unidos, comprar um pacotinho que ele viu. Ele já tem o visto americano, ele compra o pacote, vai para os Estados Unidos. Na hora de voltar, ele não vai embarcar, porque o visto era de uma entrada. e ele já entrou no Canadá e já saiu. Então, são cuidados que, às vezes, a pessoa que compra na internet ou compra numa agência de viagem que é muito nova, não está, não tem, ou o agente de viagens não é experiente, e você pode ter problema. E você, lembrando, você tem um problema num outro país. Não é ter um problema numa cidade vizinha, é num outro país, que você tem que seguir a regra do outro país. Então, são cuidados com documentação que você tem que ter o melhor forma é a seguinte, uma dica. Se você entrar no site do Ministério das Relações Exteriores, lá tem, geralmente, todas as exigências. E, para o país que você for, todas as embaixadas brasileiras têm seu próprio site e eles dão a dica. Então, ah, eu vou para os Estados Unidos. Entre no site da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. E eles dão dicas, como, por exemplo, na Argentina, Chile, aqui no Mercosul. Se você for com passaporte, basta que ele esteja válido no dia programado para o seu retorno. Para a Europa, por exemplo, não. Você precisa que ele tenha seis meses de validade a mais que a data planejada para o retorno. Então, já muda completamente. Quem vai viajar, por exemplo, em setembro, está pensando agora, mas o passaporte vence em dezembro e o destino em Europa, é bom começar a pensar em trocar o passaporte já. Ah, mas eu tenho um visto válido para os Estados Unidos. Não tem problema. na hora que você vai à Polícia Federal, você informa, eles anulam todo o seu passaporte menos o seu visto americano. Aí você vai viajar quando necessário com dois passaportes. São cuidados que fazem, primeiro, que a sua viagem aconteça. Porque se você, às vezes, descuidar de uma coisa ou outra, você não vai embarcar. Segundo, faz com que ela seja mais tranquila. Tem que ter atenção aos detalhes mínimos. Não é só comprar um voo, agendar um hotel. é importante que as pessoas tenham esses cuidados. E para você que ficou ainda com alguma dúvida ou quiser esclarecer mais informações, basta mandar um e-mail para o Pedro, ele está disponibilizando, aí está na sua tela, pode anotar que ele responde todas as suas dúvidas. Marcos, a gente volta com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Pedro. As famílias belemensas que participam do programa Bolsa Família e que foram contempladas no primeiro lote de beneficiários devem realizar o recadastramento até o final do mês de agosto. O atendimento está sendo feito em qualquer um dos 12 centros de referência de assistência social de Belém ou na sede do programa no bairro da Marambaia. As famílias que não atualizarem os dados cadastrais podem ter o benefício bloqueado ou cancelado. Fotografias, anotações e peças de povos indígenas do Rio Tapajós e Xingu estão em exposição no Museu Emílio Guilde. A amostra traz parte do acervo de uma pesquisadora alemã. Há um século, em 1914, em meio à crise econômica da borracha, a alemã Emília Schnettleide, então pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guilde, realizou uma expedição nos rios Tapajós e Xingu. Lá, a pesquisadora coletou objetos da cultura material dos povos Chipaia e Curuaia, antes pouco conhecidos. Fotografias das peças antigas e produções atuais do Chipaia estão na exposição intitulada Diálogos, os Schnettleides e as Ciências Humanas do Museu Guilde. Na amostra, encontramos parte da história dos povos da região dos rios Iriri e Curuaia, na bacia do Xingu. Apesar de terem origens distintas, Chipaia e Curuaia eram vizinhos na região do Baixo e Médio Xingu e tiveram intensas trocas culturais. Ao longo dos séculos, os embates com fazendeiros, seringueiros e castanheiros fez as populações reduzirem gradativamente. Em 2010, apenas 84 pessoas se declaravam Chipaia e 159 Curuaia. Algumas delas moram hoje em terras indígenas e na cidade de Altamira e lutam pelo reconhecimento de sua cultura. E agora uma dica cultural. Amanhã, o violonista japonês Kazuhito Yamashita fará uma apresentação em Belém. O show será a partir das 8 horas da noite na Sala Augusto Meira Filho, na Avenida Magalhães Barata. A entrada é franca, conhecido pela habilidade de fazer arranjos sinfônicos no violão e Yamashita apresentará em violão solo peças de Stramvinsky e Devorak. Atualmente, o violonista atua em um quinteto com seus filhos. O grupo já se apresentou em vários festivais internacionais em diversos países. Em sua passagem pelo Brasil, o artista fará apresentações em Belém, São Paulo e Manaus. O Nazaré Notícias continua exibindo a história dos principais museus de Belém. Hoje, vamos conhecer o Museu de Arte Sacra que completa 15 anos de arte e história. A repórter Larissa Cristina tem mais detalhes. Marcos, na reportagem de hoje, nós vamos conhecer um espaço que retrata o início da colonização da Amazônia. O Museu de Arte Sacra de Belém preserva ícones do início do século XVIII, XIX e XX. são símbolos da religiosidade popular deste período. Vamos ver. Ele fica bem no centro histórico de Belém. A estrutura clássica marca a presença jesuíta na Amazônia. Originalmente, como a Igreja de São Francisco Xavier, o Palácio Episcopal de Belém virou o Museu de Arte Sacra no dia 28 de setembro de 1998. O Museu de Arte Sacra não é um depósito de coisas antigas, mas aqui se tem a história sempre viva da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura, que num movimento contínuo, num processo contínuo, tem sempre algo a nos ensinar para que o presente seja compreendido e tenha uma força tão grande que nós usemos esta força para fazer deste nosso ambiente, da nossa história, do nosso momento, para que o presente saiba aproveitá-lo em vista de um futuro promissor. Integrada ao Museu está a Igreja hoje dedicada a Santo Alexandre. A beleza arquitetônica impressiona os visitantes. A beleza da Igreja é espetacular, é muito emocionante. Emocionante por quê? Porque tem antiguidade, cultura. Eu acho que a Igreja cheira da cultura de um povo, a cultura do povo do Pará, do Belém, que é uma cultura muito radicata, com radice, índios também, mas também cristiana, também evangélica, é isso. A construção é datada do fim do século XVII e início do XVIII. A Igreja foi inaugurada em março de 1719, mas no decorrer do tempo, com as várias modificações arquitetônicas e decorativas pela qual passou, o estilo que predomina hoje é o barroco. Nas visitas guiadas, é possível conhecer um pouco mais a história. Quando a pessoa descobre que ela foi inaugurada há 293 anos atrás, elas ficam mais impressionadas ainda porque tem um trabalho muito grande, muito rebuscado, a qualidade muito grande para ser feito no século XVIII, para ter sido feito com a ajuda de mão de obra de nativos, para ter um pé direito muito alto, enfim, é um patrimônio que impressiona pelo tamanho primeiramente. Depois a gente vai contando a história, falando esses detalhes que os jesuítas ensinaram a trabalhar, enfim, as pessoas ficam cativadas, quem gosta de conhecer um pouquinho da cultura. Além da igreja, o acervo do museu é composto por mais de 400 peças. São imagens e objetos sacros do século XVIII, XIX e XX. algumas coleções são constituídas por peças da própria igreja de Santo Alexandre, outras com peças de outras igrejas e de colecionadores particulares. Diante de tanta riqueza, professores aproveitam para trazer os alunos para uma aula fora de sala. O Museu de Arte Sacra consegue aliar o passado com o presente, promovendo o futuro da arte paraense. A gente faz disto um projeto do museu de se valorizar a cultura como um todo, também a religiosa, mas como um todo. Então nós temos uma galeria fidanza para exposições temporárias, de fotografias em geral, mas também de imagens. Nós temos uma produção mensal para a fidanza. Temos na igreja convênios com a escola de música, com a FPA, com a Fundação Carlos Gomes para recitagem, músicas clássicas, eruditas. Temos conferências. Então o museu se abre para fomentar a cultura em geral. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON